Dá tempo aqui? Recado do telespectador. Sem resenha, rapaziada. Sem resenha. Arruma um notebook pra mim lá, moça. Boa tarde, Nico. Sou Nazinha. Manda um abraço pra minha filha Elaine de Ipaba do Paraíso. Hoje é aniversário dela. Nazinha, um beijo pra sua filha Elaine. Aniversário dela. Vamos cantar parabéns pra Elaine lá em Ipaba do Paraíso. Parabéns a você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Isso, parabéns pra ela. Eu não posso bater muito forte. A minha mão tá machucada. Eu esqueço. Próxima. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Nico. Esse moço, eu quero contar uma prosa dele. Ele é o mais romântico de todos. Esse que é o mais romântico. Essa espécie tá em extinção, ó. Boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é o Nilson Gama. Manda um abraço pra minha namorada e esposa. A Maurília, mulher linda e abençoada. Estou te esperando para o churrasco. Você é quem marca o dia. Um abraço pra toda a equipe do Balanjerat. Só porque é o pai dele, ele colocou a trilha pra você ver. Rapaz, é um dos casais mais lindos que eu conheço. Mas eles têm um probleminha. Eles têm um probleminha. Não, na verdade... Na verdade, eles têm um problemão. É o filho, né? Esse tal de Gabigol. Apesar que é culpa de você, sim, terem tido esse filho. Esse moço saiu de casa ontem, dia 12. Cedinho, falou com a Maurília, assim... Não precisa passar a minha camisa. Começou o dia, assim, hein? Gravetando. Ele falou assim... Não precisa preparar almoço. Nem café. Eu me viro. Vai se cuidar, porque à noite nós vamos sair. Boa noite. Próxima aula. Beijo, Nilson, meu irmão querido. Boa tarde, Nico. Meu nome é Gizane. Gosto muito do seu programa. Você anota mil. Nico, ontem foi dia dos namorados. Foi. Foi. Me diz aí o que fazer. Quando você tem que dar presente no dia 12... E dia 23, faz cinco anos que estamos juntos e seu marido nasceu dia 26. Nossa, Deus! Se lascou. Ah, mas no registro tá como ele nasceu dia 27 de junho. Então vamos por parte. Dá tempo, né, diretor? Que é que eu tenho que explicar bem. Tá tranquilo de horário aí, diretor? Ele não... Hã? Tempo, meu diretor. Quando eu pergunto sim, é tempo. Então tá. Vamos lá. Dia 12 é o presente do dia dos namorados. Já entregou ontem, ok? Dia 23, completa cinco anos de que tá junto. Já é um outro presente. É outro presente, em outra loja. Pra não confundir. Ele nasceu dia 26. Já é o presente pelo dia do nascimento dele. Já é em outra loja. E dia 27, outro presente foi o dia que ele foi registrado. Então ele comemora dia 27. Quatro presentes. É. Você pode comprar um kit que vem com quatro bermudas. Os meninos que indicaram aqui, ó. Cueca de potinho? Isso não existe, não. Você pode comprar também. A ideia do bebiano. Quatro sabonetes. Vem assim, empilhado no outro. Você vai cortando. Você entrega esse. Entrega esse. Quatro meias. Quatro meias. É, Gizane. Você tá enrolado, hein? Próxima. Oi, Nico. Estou em Governador Valadares, mas mora em Almenara. Manda um abraço pra minha namorada Valéria. Meu nome é Paulo Sérgio. É, Paulo Sérgio. Espero que você tenha dado um presente pra ela, hein? Próxima. Oi, Nico. Aqui é Cleusa, de Telflotone. Manda um beijão para os meus três filhos. Kathleen Vitória, Maria Paula e Paulo André. E Maria Cleusa Assina lá em Tchó-Tchó. Beijo pra eles. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu e meu filho Pedro. Estamos todos os dias ligados no Balanço Geral. Augusto de Mantena. Alô, Augusto. Tamo junto. Viva Mantena, Augusto. Balanço Geral, número um em audiência. Somos seus fãs de comédios. Marcelo Lago, Heloísa e família. Nicomédios, a lenda! Somos de governo, a Duvaladares, bate-cidade nova. Moro numa mansão lá, Marcelo. Na casa dele tem até piscina. É, ele me chamou pra tomar um café sexta-feira. Cheguei lá. Era um culto. É. Não, o nome dele é Marcelo Lago, mas é uma piscina que tá na casa dele. Não é lago, não, rapaz. Chamou pra tomar um café sexta-feira lá. Cheguei lá, bebê, não. Era um culto. É, e fiquei esperando o culto terminar pra tomar um café. Eu, velho? Que negócio é esse? Marcelo Lago, Heloísa e família. Beijão no coração da César. Eu amo vocês. Tamo junto.